Nessa segunda-feira, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul promoveu reunião ao almoço com a presença de dois palestrantes. O gerente da área de saúde do SESI, Antonino Germano, que falou sobre a importância da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e a atuação do SESI. Já o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Rio Grande do Sul, órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, Flávio Zacher, falou sobre as novas relações de trabalho, segurança, saúde e produtividade. Zacher reconhece que existem divergências entre a fiscalização e as empresas, mas acredita que a solução destes conflitos passa pelo caminho do entendimento. Ele destacou que existe dificuldade de empreendedores e também dos trabalhadores no entendimento das regras referentes à segurança e ao mundo do trabalho como um todo, e que o Ministério está aberto ao diálogo para esclarecimentos. A dificuldade é geral. Então, quanto mais nós debatermos, quanto mais a gente dialogar, quanto mais eventos tiverem, quanto mais nós formos provocados, mais esclarecimentos a sociedade terá como um todo. E quando isso não for suficiente, nós estamos de portas abertas na Superintendência do Trabalho e também nas gerências, nas agências do Ministério, para explicar tudo aquilo que for necessário para poder facilitar o entendimento, tanto de empreendedores quanto de trabalhadores, para que a lei seja cumprida e o nosso Estado e o nosso país consiga crescer. E a questão dos novos imigrantes de Caxias do Sul e sua busca por trabalho também foi abordada. É uma situação que nós ainda estamos aprendendo. O que nós vamos fazer? São tão imigrantes, são tão humanos e são tão cidadãos como vários outros que vieram de outras partes do mundo, como os que vieram da Itália, vieram da Alemanha, vieram da Áustria, da Polônia. Agora tem os senegaleses, tem os haitianos, tem os nigerianos, tem todos os outros cidadãos que escolheram o Brasil para poder desenvolver a sua vida e sustentar as suas famílias. Agora, eles precisam ser recebidos da mesma maneira, ou melhor, se for possível, do que aqueles que chegaram aqui e tiveram que desmatar, desbravar literalmente para conseguir fazerem as suas propriedades, produzirem, montarem as suas pequenas empresas que hoje estão aí mostrando o que é a pujança da região.